Doze horas e sete minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta essa sirene, Ricardo, que a notícia que a gente vai trazer pra você é uma notícia péssima. Pô, infelizmente, um menino de nove anos foi morto com vítima de bala perdida, enquanto criminosos assassinavam o namorado da mãe dele. E é destaque que a gente vai trazer pra você com a repórter May Chapiama. May? Foi isso mesmo, Márcia. O crime foi aqui na rua São José, no bairro Presidente Vargas, antiga Matinha, zona sul de Manaus. Era por volta de dez e meia da noite quando o Jandervan Santana, cabo verde de 37 anos, estava parado aqui dentro do carro acompanhado da namorada e do filho dela, uma criança de 10 anos. Quando uma dupla em uma moto parou, o garupa desceu e efetuou cerca de cinco disparos em Jandervan. Um deles atingiu a criança, que foi atendida pelos moradores que prestaram socorro. Ela foi encaminhada ao SPA do São Raimundo, mas deu entrada na unidade hospitalar já sem vida. Para a polícia, esse crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas, já que Jandervan já tem passagens pela polícia por tráfico e a associação para o tráfico. Mais informações desse caso, o telespectador vai acompanhar às 18h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você, Márcia. Olha só que tragédia. Infelizmente, a gente está vendo que o cara estava ali, ainda era carinhoso com o menino, cuidava do menino e tudo, mas se envolveu com o tráfico de drogas. Infelizmente, a família paga junto. Não tem que ficar perto de quem está envolvido com o tráfico de drogas, que a família vai no bolo. Criança dessa, inocente, uma vida inteira pela frente, foi ceifada a vida dela por causa do tráfico de drogas. Puxa vida, olha, vou te falar. E hoje a polícia apresentou um dos suspeitos de ter participado do linchamento do estudante Caiube Carvalho de Oliveira, de 16 anos, no último domingo, na Zona Leste de Manaus. Esses e outros detalhes a gente também vai acompanhar aqui na tela com a Meixa Piama. Pois é, Márcia. O Vinícius Nascimento Mendes, de 20 anos, foi apresentado ainda há pouco aqui na Delegacia Especializada em Homicídios. Ele é suspeito de ter participado do linchamento do estudante da Polícia Militar Caiube de Carvalho Oliveira, de 16 anos, que ocorreu no último domingo, dia 5 de agosto, na comunidade Valparaíso, na zona leste da capital. Segundo informações da polícia, há duas linhas de investigações para esse caso. A primeira é que um mototaxista teria pedido ajuda depois de sofrer uma tentativa de assalto e o estudante estaria passando no momento ali, quando foi agredido imediatamente pelos populares que achavam que ele teria sido o autor da tentativa de assalto. E a outra é que o Caiube, pelo fato de ser estudante do Colégio da Polícia Militar, daria um certo incômodo ali para os traficantes da zona leste. Mas as investigações sobre esse caso vão continuar, porque, segundo o suspeito, relatou a polícia que há mais ou menos 10 pessoas envolvidas aí no linchamento do estudante. Durante a coletiva, o Vinícius chorou, orou, mas não adiantou muita coisa, porque o Vinícius já tem várias passagens pela polícia, inclusive quando ele ainda era de menor, viu, Márcia? Ele vai continuar preso aqui na delegacia especializada em homicídios, onde vai ficar aguardando que a sua prisão temporária seja convertida para prisão preventiva. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, meia, chapiama. Chora, se arrepende, mas vai pagar o que deve. Vai pagar o que está devendo. Porque não é assim, né? Porque eu me arrependi e chorei, que eu não vou mais pagar nada. É perdoado, mas a justiça dos homens tem que ser cumprida, porque senão não tem lei. Se não tem lei, não tem ordem. 12 horas e 11 minutos, vamos para Parintins. Vem cá comigo, volta aqui comigo. Vamos para Parintins trazer notícias lá da ilha, que está deu de Sousa, também tem a ronda policial no Agora Parintins, e ele fala com a gente do estúdio, tá deu? Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Márcia, este cidadão é o Kleber Pereira Ribeiro. Ele tentou matar uma pessoa ontem à tarde aqui em Parintins, com esta faca que o policial e o sargento têm na mão. Ele desferiu um golpe que atingiu o pescoço. A vítima está, o estado de saúde ainda inspira cuidados. Ele foi preso, e as imagens exclusivas da TV em Tempo Parintins, sinagrafista Éder Repolho, nós acompanhamos. Uma equipe nossa estava passando no local, e acompanhamos a prisão deste cidadão acusado de tentativa de homicídio. Na tela do Agora. A vítima foi Lucas Santana Guimarães, 37 anos. Ele foi atingido com uma facada na altura do pescoço. O acusado é Kleber Pereira Ribeiro, 33 anos. O local foi um bar na Rua Maués, bairro de Palmares, Zona Leste de Parintins. Depois de atingir a vítima com uma facada, Kleber fugiu do local e se escondeu no quintal da residência da própria vítima, de onde tentou fugir e foi preso em flagrante por uma guarnição da PM. Vamos continuar, Márcia, com os destaques de polícia aqui da Ilha Tupi da Barana. Coloca na tela aí, diretor. Coloca na tela. Renildo Melo Barreto e Jean Jacauna Teixeira, 25 anos. O Renildo tem 18 anos. O que eles faziam, Márcia? Eles se especializaram em roubar um motor conhecido como Rabeta. Esse motor aqui, ele é conhecido na região como Rabeta. Então, eles roubavam na Lagoa da Francesa. O cidadão chegava do interior. Esse aí, deixava a sua Rabeta. E aí, quando ele voltava, não estava mais a sua pequena embarcação. É muito usado aqui na região por ribeirinhos. É um motor barato. E agora está sendo a cobiça, o objeto aí. Os ladrões estão levando aí da Lagoa da Francesa. Dois foram presos. A reportagem está na tela do agora. Uma guarnição da PM ao comando do sargento Robson Maciel prendeu Renildo Melo Barreto, 18 anos, e Jean Jacauna Teixeira, 25 anos. Os dois são acusados de roubo de Rabeta, na área da Francesa, na zona leste da cidade de Parintins. Renildo confessou o roubo e entregou a máquina roubada. Eles furtaram esse Rabeta com uma canoa completa e evadiram. Quando foi agora pela manhã, nós fomos procurados, localizamos a zona na Francesa e abrimos a mente do mesmo. Ele confessou o crime, fomos lá, pegamos, recuperamos a Rabeta, a canoa. Já foi entregue a canoa ao proprietário. A Rabeta está aqui para ser feito o procedimento. E mais dois, mais dois delinquentes já à disposição da justiça. Márcia, a última informação é que foi executado em Macapá, capital do Amapá. Este cidadão que é de Parintins, é o Juvenal Lobato. Ele é um traficante muito conhecido, era um traficante muito conhecido aqui em Parintins. Era considerado um dos xerifes do presídio. Foi um dos chefes da rebelião sangrenta de 2014, de setembro de 2014. E ele foi executado lá na cidade de Macapá, capital do Amapá. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes relacionados a essa execução lá na cidade, na capital amapaense. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Agora eu estou me perguntando com o que esse homem foi morto. O Tadeu falou que foi com bala ou não, né? Porque a gente está vendo que está explodida assim a cabeça do cara. O que é o crime? O que é a pessoa envolvida na criminalidade, né? O que é a pessoa que escolhe esse caminho torto e tem uma expectativa de vida? Enquanto os brasileiros estão indo lá para 80 anos, 75 anos, quase 80 anos, os criminosos estão morrendo com 30, 20, 25. 30 já é velho! 30 já é velho! Só para você ter uma ideia, isso não é vida. E adolescente! Gesiel, muito bem lembrado, trouxe para mim aqui no meu pensamento, que a gente está tudo conectado aqui, ó. A adolescente morrendo de 12, de 16, de 15 anos, de 18 anos. Gente nova morrendo por causa da criminalidade, envolvido por causa do tráfico de drogas, por causa disso tudo, essa sujeirada toda que está ocrindo. Pelo amor de Deus! Vamos lá, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai para o rápido intervalo. Ainda vamos trazer nessa edição, cerca de 100 animais foram resgatados, eles estavam sendo vítimas de maus tratos. É destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho